A tecnologia já há algum tempo que ela já está inserida no nosso meio, mas recentemente, acho que uns dois ou três anos para cá, ela está vindo muito forte, ela está entrando com muito mais força. Nós temos várias ofertas no mercado, mas a singenta digital hoje é a que tem levado a melhor proposta e a melhor ferramenta para esses clientes. Os benefícios são inúmeros, do monitoramento em si, de você ter em tempo real o que está acontecendo na lavoura em termos de pragas, doenças, erva daninha. O nosso negócio é muito arriscado, a gente tem todo um investimento a céu aberto, a gente lida com muitas pessoas e durante o dia você acaba tomando muita decisão. Eu considero o maior benefício a ajuda na tomada de decisões, porque a gente tem todos os dados na mão, a gente consegue acessar a qualquer momento e você acaba conseguindo conciliar vários dados, desde rendimento, a custo, a aplicação. Graças a esses dados a gente acaba tendo cada vez menos uma atitude levada no calor do momento para uma coisa mais técnica, uma coisa mais calculista. Os clientes que estão utilizando estão muito contentes e está trazendo muito benefício para nós também, água, para a gente saber quais produtos estão sendo mais utilizados, que direção nós tomamos também. Hoje a gente faz todas as recomendações pela plataforma, então ele tem ali direto, o aplicador recebe direto no celular dele e consegue controlar tudo. Teve casos de talhões que tinham muitas plantas daninhas, monitor conseguiu fazer para a gente através da plataforma um mapa de calor de plantas daninhas. Então a gente conseguiu direcionar a aplicação para aquela parte ali. Então a redução de custo para o produtor é muito boa. Hoje a gente não consegue ver um cenário de agricultura ou de um consultor se ele não estiver inserido nessas tecnologias. Quem não se preparar e quem não estiver acompanhando essa evolução tecnológica vai ficar para trás. E eu acho que com a singenta digital nós vamos estar preparados para isso.